Olá, meus caros. Mais um detalhe que eu quero falar com vocês hoje é a respeito do ICMS de 4%, que é aplicável nas operações interestaduais com produtos importados. Dessa vez para falar sobre a questão do sensibilar nacional. Para você entender mais, tem vários vídeos nossos aqui que falam dessa questão do ICMS de 4%. Se você quiser, tem um resumo da ópera que está nesse endereço que o Felipe pôs aqui, www.sevilha.com.br barra ICMS 4. Lá a gente conta toda a história dessa questão do ICMS com 4%. Mas agora, então, nessa nossa conversa especificamente, o que eu quero te dizer é o seguinte. Não se aplica essa alíquota de 4% nas operações interestaduais, mesmo com produtos importados, quando aqueles produtos são considerados sensimilar nacional. O fato de ele ser considerado sensimilar nacional, portanto, faz com que na operação interestadual ele fique sujeito à alíquota de 12% ou à alíquota de 7%. A mudança, portanto, de 4% não afeta os produtos sensimilar nacional. Aí você vai me dizer o seguinte, mas como é que eu vou saber se o meu produto é sensimilar nacional? Bom, quem diz se o produto tem ou não tem sensimilar nacional é um órgão chamado CAMEX, Câmara de Comércio Exterior Brasileira. Então, a CAMEX aqui diz se tem ou não tem similar nacional. Para facilitar seu trabalho, nós colocamos no nosso site a lista mais recente da CAMEX. Se você entrar aí em www.sevilha.com.br barra sensimilar, tudo junto, sevilha.com.br barra sensimilar, você vai encontrar lá a lista atualizada com os produtos que são considerados sensimilar. Então, você tem que ir no teu cadastro de estoques, pegar todos os NCMs que você tem de produtos, verificar se o NCM está ou não nesta lista que eu estou te mandando nesse endereço e fazer a vinculação. Se o produto for sensimilar, nas operações interestaduais você continua aplicando 12% ou 7%. Essa lista pode ser atualizada, e quem atualiza, como eu contei, é a CAMEX. Então, eu também vou pedir, o Felipe já colocou aqui embaixo, para ele colocar a fonte dessa lista, onde é que nós pegamos, porque lá você pode pegar a lista permanentemente atualizada. Eu não vou nem falar, porque é um endereço meio complicado aí, mas você dá um pause, copia o endereço e cria o hábito de entrar lá de vez em quando, para ver se tem atualização na lista, porque se tiver, você já atualiza também o seu sistema. Fique atento para não ter problemas, porque pagar o ICMS com alíquota menor vai gerar multas, viu? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.